Noticiário Regional, com António Macedo Ferreira. O Presidente do Governo não se compromete com a realização de quaisquer eventos que possam sugerir ajuntamentos de pessoas. Depois de adiada à Festa da Flor, para o mês de setembro ou outubro, o Governante foi confrontado esta manhã com a dúvida sobre a concretização de arraiais, típicos do verão, e também do rali Vinho Madeira. Miguel Albuquerque disse apenas que tudo vai depender da situação pandémica daqui a alguns meses, assim como do ritmo de vacinação contra a Covid-19. Nós esperámos ter 70% da população vacinada se mantiver o ritmo de entrega de vacinas em setembro. E criado em uma unidade do grupo, nada impede que não se possa fazer eventos com ajuntamentos. sempre com regras, mas a nossa ideia é reabrir a Festa da Flor, com o desfile da Festa da Flor, no fim de setembro, princípio de outubro. Mas evidentemente isso vai depender do ritmo de entrega de vacinas. E rali vai haver? Não lhe posso dizer ainda, vamos ver. Mas não está totalmente descartada a possibilidade de haver rali no início de agosto? Descartado, temos que ver. Não lhe posso responder agora. Essas são decisões que obrigam a consultar as autoridades de saúde a ter muito cuidado. Miguel Albuquerque acrescenta que o facto do número de infectados estar a diminuir não significa que o vírus desapareceu, e por isso diz que é necessário continuar a tomar todas as precauções para evitar o ressurgimento de novos casos. Numa altura em que se assinala o primeiro ano do início da pandemia, o presidente do governo diz que se tiraram lições desta situação, uma delas a capacidade e a responsabilidade do povo, que demonstrou que nos momentos críticos tem um comportamento exemplar. Além desta lição, Miguel Albuquerque identifica mais algumas. A nossa autonomia deve-nos facultar poder de decisão na área sanitária, na área da mobilidade e nas infraestruturas vitais. Estou a falar, por exemplo, do aeroporto, onde tivemos grandes dificuldades quando decidimos o encerramento. Por outro lado, acho que é também importante, e nesse sentido a nossa presença nas empresas é fundamental, foi algo que se aprendeu nesta pandemia, a nível geral, a nível do mundo, foi a autossuficiência alimentar, industrial, porque aquela ideia que não devíamos produzir, ou que a agricultura era uma coisa que não devíamos considerar, portanto, tudo isso está em revisão, da mesma forma que está em revisão também, a própria autonomia dos países e das regiões a nível da produção de medicamentos. Algumas das lições tiradas da pandemia. O Presidente do Governo confirmou também que até já foi enviado para o Governo de Lisboa no documento que reivindica o financiamento da ampliação do molho da Pontinha no Funchal ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, além de outras correções nos valores a atribuir à Madeira. Miguel Albuquerque, confrontado com o processo de escolha dos candidatos do PSD aos órgãos autárquicos, respondeu de forma rápida. A lista própria não fala ainda, temos tempo. Sr. Presidente, a propósito dos almoços partidários da Quinta Regia, tem dado alguma asia? O que tem a dizer sobre isto? Eu tenho ido almoçar a casa, tenho ido almoçar a casa. Mas aqueles almoços com alguns autárquicos, os autárquicos... Não, não, eu tenho ido almoçar a casa. Olha, ontem fui almoçar a casa, no domingo almocei em casa, e sábado almocei em qualquer lado que eu já não me lembro. Mas não disse-se declarações de Miguel Albuquerque, restadas depois de uma visita esta manhã a uma empresa de automação e manutenção industrial situada no caminho do Pilar, no Funchal. A Electroflow emprega, nesta altura, 32 pessoas e tem uma faturação de cerca de 1 milhão de euros por ano. É o registro mais baixo de novas infecções diárias desde o dia 1 de janeiro. A Madeira teve ontem 38 novos casos de Covid-19, todos de transmissão local. A Direção Regional da Saúde, em comunicado, indica que, na região, recuperaram da doença mais 123 pessoas, estando 1.181 casos ativos e 327 situações ainda em estudo. Dos 1.181 casos ativos, 25 são casos importados e 1.156 são de transmissão local. A Direção Regional da Saúde indica ainda que 45 pessoas estão internadas no Hospital Neo e Mendoza, no Funchal, dos quais 41 em unidades polivalentes e 4 na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. Com o título Falar Claro, o líder do PSD da Madeira afirma que não tem nenhuma aliança com o Chega. Num post colocado hoje, de manhã, na página pessoal do Facebook e, um dia depois de André Ventura ter sugerido, numa entrevista ao Diário, numa aproximação dos social-democratas da Madeira, Miguel Alcoquerque escreve que o PSD da região sabe, como sempre soube, qual o adversário principal, ou seja, o PS Madeira, e os apêndices anti-autonomistas ao serviço do centralismo de Lisboa. Ao contrário de outros, continua a escrever Miguel Alcoquerque, historicamente nunca o Partido Social-Democrata teve dúvidas a identificar e denunciar as forças políticas que constituam a maior ameaça à liberdade dos madeirenses e a autonomia conquistada. Foi com base nessa clareza política que o PSD construiu um projeto de sucesso ao longo de 44 anos de luta. O posto de Miguel Alcoquerque termina com a frase é assim que vamos continuar no futuro. No Parlamento Regional, o PSD e o CDS voltaram a referir as linhas essenciais da proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais, um assunto que foi apresentado publicamente no sábado passado, mas teve hoje outra vez destaque na sessão plenária. E a Zé Báfra de Trasvieira. Depois do PSD e o CDS terem apresentado no passado sábado a proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais, Jaime Filipe Ramos voltou a apresentar o documento com o intuito de provocar a discussão no Parlamento. Foi durante uma intervenção política. O líder da bancada do PSD apresentou um projeto ambicioso com 34 alterações. Um dos objetivos é garantir mais equidade entre as duas regiões sem discriminação que se verifica. O deputado deu o exemplo do que está previsto para este ano. Este ano de 2021, o Estado reserva para os Açores mais de 70 milhões de euros ao abrigo desta Lei. E isto é que nós não podemos aceitar. E eu falo-te a dizer, não temos nada contra as Açores que por mais de 70 milhões de euros. Não temos nada contra. Nós aceitamos é que também deveríamos receber essa mesma fatia. E por isso é que reivindicamos um equilíbrio maior. No artigo 48, a diferença entre a Madeira e os Açores quase sempre entre 7, 8, 9 milhões em cada um dos exercícios. Mas, se formos à Lei, ao artigo 49, já é de 60 milhões de euros. O que é que é uma disparidade? Jaime Filipe Ramos defende o princípio de equidade, uma igualdade com justiça e não uma igualdade cega, lembrando que desde 2007, a Madeira perdeu 908 milhões de euros em relação aos Açores. O líder da bancada do PSD apelou ao consenso de todos os partidos na aprovação da proposta de revisão de Lei de Finanças Regionais a enviar à Assembleia da República. Do lado do PS, Miguel Iglesias, o líder do grupo parlamentar, respondia com uma certeza. É uma garantia que podemos deixar a todos os madeirenses e portosentenses que teremos uma proposta coerente, consistente e consensual na Assembleia Legislativa da Madeira relativamente a esta revisão da Lei das Finanças Regionais. Todos os partidos concordam com a revisão de Lei de Finanças Regionais por considerar que a atual é injusta. O JPP, pela voz de Elvio Souza, culpou o PSD. Foi aprovada na Assembleia da República com os votos dos madeirenses deputados da República do PSD. Portanto, aqui é preciso relembrar isto porque todas as críticas que têm surgido aqui foram abençoadas, aclamadas. Agora, naturalmente, que a história condiciona naturalmente e não podemos deixar de parte este critério. Já Ricardo Lume, do PCP, adverte que há um longo caminho a avançar, um caminho que prevê pedregulhos na engrenagem. Quais os compromissos que o PSD tem, a Organização Regional do PSD Madeira tem com o PSD Nacional na Assembleia da República que as medidas que estão a apresentar serão aprovadas. Este é um ponto. Outro ponto tem a ver com alguma... Eu ainda não vi a proposta do PSD, mas vejo que existem algumas medidas que podem ser autênticos pedregulhos na engrenagem, que podem ir contra o Estatuto e a Constituição da República. São medidas que estão neste diploma que podem pôr em causa a viabilidade desta iniciativa. Apesar das dúvidas, todos os partidos acompanham uma alteração da Lei de Finanças Regionais que seja má justa. O debate desta terça-feira fica marcado por uma acusação do deputado do PS. Sérgio Gonçalves denunciou o tratamento diferenciado entre os dois deputados naquela ilha, em causa a Autoridade de Saúde Local ter recomendado ao deputado Miguel Brito um período de cinco dias de quarentena, uma vez que participou no plenário de quinta-feira. Por essa razão, o deputado socialista do Porto Santo faltou hoje ao plenário. O mesmo não aconteceu com o deputado do PSD, Bernardo Caldeira, que participou nos trabalhos. Sérgio Gonçalves estranha a dualidade de critérios. O senhor deputado Miguel Brito esteve presente no plenário na passada quinta-feira e, deslocando-se ao Porto Santo, tem de cumprir cinco dias de isolamento profilático. Senhor deputado, diga-me uma coisa, desde duas uma, ou o senhor deputado não conhece a realidade do Porto Santo porque não vai ao Porto Santo e não cumpre com estas regras, ou então há claramente, por parte da Delegação de Saúde do Porto Santo, tratamento diferenciado a dois deputados desta casa, ambos residentes no Porto Santo, em que um é obrigado a ficar cinco dias em isolamento profilático em casa e o outro, senhor deputado, viaja livremente entre as duas ilhas. O deputado do PSD, Bernardo Caldeira, defende-se das acusações. Eu também estive no plenário na quinta-feira. Também deslocamos ao Porto Santo na quinta-feira, no mesmo voo com o senhor doutor Miguel Brito. Só que fui apresentar-me com um teste negativo, apresentar-me com um teste negativo, feito na Madeira, não, 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 feito aqui no hospital, para poder desempenhar aquelas que são as minhas funções, não é fazer campanha no Porto Santo, para com quem for disposto e ver as costas do Porto Santense e perceber que entrega a outros a defesa do Porto Santo, para desempenhar as funções para o Pau Filhete. Portanto, apresentei-me no Porto Santo com um teste negativo, podendo regressar três dias depois sem qualquer problema, o mesmo que poderia fazer o senhor doutor Miguel Brito. A resposta não convenceu a bancada socialista. Sérgio Gonçalves pediu a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira para averiguar a verdade dos factos. José Manuel Rodrigues prometeu informar-se junto da Autoridade de Saúde para saber o que se passou. O essencial do debate desta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, onde também ficou então essa dúvida, em relação aos deputados do Porto Santo. E o Parlamento volta a associar-se à iniciativa Março Azul. Desde ontem, o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira está iluminado à noite e vai permanecer durante todo o mês de março em tons de azul. O objetivo é alertar para a importância da prevenção e do rastreio do cancro coloretal, uma iniciativa mundial que na região é dinamizada pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Ricardo Souza, da Delegação da Madeira, diz que esta doença pode ser curada se detectada a tempo. Porque é um cancro que, com prevenção, é facilmente contornado, é facilmente ultrapassado, é facilmente vencido. Tanto que o rastreio é uma coisa tão simples, é recolher as fezes e tentar, no laboratório, detectar o sangue oculto que possa existir nas fezes e, se der positivo, pode fazer uma colonoscopia que também, parecendo que não, pode até parecer um bicho mau, mas não é nada comparado com as escuelas que podem ver se não fizer o exame, portanto, se não fizer a colonoscopia. Além do rastreio, o estilo de vida saudável ajuda a prevenir este tipo de cancro. Mudando os seus hábitos de vida na alimentação, ter uma alimentação mais regrada, mais saudável, a corrida que nós estamos aqui, que desafiamos toda a gente a se inscrever na corrida virtual, é para que toda a gente tenha um compromisso para consigo mesmo, de todos os dias fazer meia hora, não é preciso mais, meia hora todos os dias já dá, em termos de prevenção, seja para o cancro, seja para outras doenças, uma qualidade de vida muito maior. E depois, em termos físicos, também vai sentir-se muito mais saudável, muito melhor. Portanto, são coisas que podem e devem ser adotadas, não amanhã, mas já hoje. E também chamar a atenção que, quando as pessoas são chamadas para os seus rastreios, seja do palo-ratal, seja do tipo, não ter medo. É melhor ir e tratar precocemente um cancro, e numa fase muito inicial, do que deixar a coisa e ir às outras. Recomendações de Ricardo Sousa, da Liga Portuguesa contra o Câncer, foram recomendações reafirmadas neste mês, dedicado à prevenção do câncer coloretal, o mês de março azul, uma das doenças que mais mata em Portugal e na Madeira. Dois alunos do Conservatório Profissional, Escola Profissional das Artes da Madeira, receberam as medalhas de prata no concurso internacional do acordeão na Escola Britânica de Acordeonistas, no qual participaram 143 concorrentes. A informação foi divulgada pelo Conservatório, que refere que Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael, com 13 e 14 anos, foram premiados pelo segundo ano consecutivo a nível internacional. Este é mais um reconhecimento pelo trabalho que é desenvolvido no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira. Legenda Adriana Zanotto